Música Com o Makeup pessoal daqui é o Dr. Master e estamos aqui para mais um MCTF2 com os nossos inscritos, os nossos fãs Pois é pessoal, mais uma partida e estou aqui cheio deles em meu redor, hoje não tenho aqui ninguém na chamada comigo Mas estou com este pessoal todo, este povo todo que está aqui para nós conseguirmos ganhar E mais uma vez estamos de scout, quem viu aqui pessoal o primeiro episódio que eu fiz a semana passada Onde também estava o Mr. Nick e o Sarcásio e nós roubámos todas as intel, todas as flags Pois é, hoje vamos conseguir outra vez ou não, vamos ver com o nosso scout mega rápido Eles já estão aqui na nossa base os vermelhos, mas nós vamos sempre em redor Vamos por aqui, temos a nossa tática que mais ou menos costumamos usar e vamos tentar usá-la mais uma vez Que é ser rápido e pegar a intel deles, ok vamos já para os túneis Oi, 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 está aqui um, está aqui um deles, está aqui um deles Morre, 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 morre Isto ali a bater não lhe acontece nada O que é que nem lhe acontece, morreu, não Uau, isto estava, estava muito estranho, muito estranho Deu ali uma pequena travada, mas ignoramos, ignoramos Olha, está aqui um deles disfarçados, mas na verdade é um dos nossos Está de spy Olha, nós pisamos uma coisa que estava ali no chão Uh, saem daqui, saem daqui Nós estamos das últimas, temos que matar sempre os cabeças vermelhas Da cá, morre, 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 já morrestes, pronto, já morrestes Ok, tentar perder sempre é o mínimo possível de energia Já sabem que apanhar os ferros, os ouros e os diamantes recarrega-nos a ammo, tipo a munição E também nos dá vida Ok, tentar ser rápidos aqui Master, vai, vai, vai Estamos sempre rápidos aqui, aqui é o mesmo centro do mapa E onde há sempre muita confusão E nós temos de chegar à base deles, roubar a intel deles, roubar a bandeira, como queiram chamar Ih, já está aqui um deles Não, 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 ajuda-me, ajuda-me, azul Azul da minha aqui, pá, ajuda-me Morreu, morreu, morreu Ok, pessoal, vamos, 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 vamos Sempre para andar Eles não me estão a ouvir, mas pronto Eles devem perceber que é para roubar Isto aqui, quem joga Team Fortress sabe bem o que é isto É dos nossos, está disfarçado Master corre Agora aqui é preciso ter muita coragem para correr o mais possível E o que é que vocês acham de eu fazer isto com os inscritos, pessoal? É uma coisa que eu já fiz no passado Este jogo com os inscritos, este modo com os inscritos E agora voltei a fazer, acho que é bom Acho que dá um bom convívio com vocês Não me podem acusar de não jogar com vocês também Eu tento sempre dar o meu melhor E eu fico bastante feliz nos últimos dias Até recebi algumas mensagens vossas A felicitar Dá-vos parabéns por eu dar aquela atenção a vocês nos comentários Por exemplo, que vocês Eu já vi que vocês dão muita importância a isso Eu também fico mega feliz de ler as coisas Vocês dão muita importância a que uma pessoa responda aos vossos comentários E eu também não me importo Sempre tenho tempo Se uma pessoa às vezes não responde É que não dá É que não estamos em casa ou não dá mesmo Percebam isso, pessoal Mas eu falo por mim Eu tento sempre dar o litro por vocês Porque vocês fazem parte do meu canal Vocês são um elemento Mais do que importante para o meu canal E é um agradecimento que eu queria fazer aqui ao vivo A todos vós E obrigado por sempre acompanharem Sempre darem aquele apoio Nos piores momentos e nos melhores momentos Porque assim é que deve ser Olha, está aqui um Ele não sabe que estamos aqui Vamos matá-lo Vamos ignorá-lo, o tato scout Vamos ignorá-lo só E acho que ele estava um pouco com lag Vamos ignorá-lo Vamos fugir Acho que é por aqui Por aqui Agora à esquerda Isso, esquerda, master Vamos devolver a intel Que nós apanhámos E vamos conseguir talvez fazer um ponto Se não tiverem lá alguém dos outros Para nos impedir Ok, apanhar só este diamante Para recuperar aqui um pouquinho da vida Que não quer demais Não se esqueçam que nós estamos com a intel E vamos de ouvir E master Ah, o chat não se dá para ver bem Que ele está apagado Mas diz ali que master marcou um ponto Pronto É o que interessa Master marcou um pontinho Ai, olha, está aqui um deles Morre Já morreu Já morrestes Pessoal, quando eu morrer Eu vou com outra classe Eu aqui sou muito scout Para ser rápido Mas a seguir vou um pouquinho de pyro Para poder queimar os outros Está bem? Vamos só aqui à nossa base Só vamos trocar Quando morrermos Vamos só à base Para recuperar a energia É só fazer assim Clicar aqui com o botão direito E recuperamos Toda a energia ali no nosso baú E está aqui Este não é um dos outros Pessoal É um que está de Está mais uma vez de coisa De spy Eu não gosto de ser spy aqui no jogo Peço desculpa Aqueles que são muito fãs de spy Mas Eu não sou grande fã de spy Ixi Muitos, muitos, muitos Uau Ok Como vem muitos Nós vamos agora então Trocar para Classe Espaço Pyro Ok Trocamos para pyro Está bom Ah O servidor trocou Por alguma razão Não faz mal Vamos continuar neste Que raio de mapa será este? Vou só avisar aqui O server Trocou Ah, eu não gosto que me faz isto Eu gosto daquele mapa E Ah não Calma Isto é um lobby Não é? Tudo servers Será uma espécie de lobby? Que eu tinha visto Nunca tinha acontecido isto Se calhar quando muita gente Começa a entrar Não sei Como eu divulguei isto Ah, eu divulgue sempre Estes vídeos Estes vídeos Não, estes avisos No Twitter E no Facebook Por isso fiquem lá Sempre atentos É sempre importante Vocês seguirem as redes sociais Muito importante sempre Pessoal Oi, 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 oi Nós estamos de azul Sim, continuamos de azul Não, não, não Ardão em Bichos do inferno Ok, agora vamos ter mais PVPs Posto Vamos queimar este aqui ao fundo também Eu não estou a ver que o mapa será este Eu já há algum tempo Eu já estou em Fortress Mas acredito que este mapa Também seja original Do TF2 Como era ainda agora Que era o Tufo Forte Só ler aqui esta placa Ah não Aqui é só o TKP ir para baixo Aqui Diz Ah Ah, eu bokeli Servers Mas não, agora que eu vi Não é Servers Diz Ah, o que é que esta placa diz Ah, é pontuações 11, 11 Eu não sei que mapa este Acho que não é o mapa de roubar Nada Acho que é só o mapa de PVP Será? Eu não estou a ver que mapa é que é Sinceramente Também se diz ali no chat Há o problema que está desativado Porquê? Porque vai aparecer muito spam Muita mensagem de spam ali Marcada Uau Alguém está Alguém estava ali de sniper Será? Eu não me recordo Como é que é o sniper Mas esse aqui eu vou usar É uma classe que eu não estou mesmo a recordar Aqui um dos outros Aqui um dos outros Ainda cá Amigatão Estou a fugir por aqui Ui, estou aqui muito Estou aqui muito Não, não, não Muita, muita gente Matamos um Boa Matamos outro Acho que ainda conseguimos matar outro Deixa-me ver aqui a placa Ah, é assim Ok Acho que ainda posso trocar Classe Sniper Sim, já estamos de sniper Ok Sniper tem isto assim E o arco já agora tem o quê? O arco tem potência 5 Mas nós não corremos muito É, no nosso nec não é muito de correr Já tinha morto aquilo Se bem Temos de ir mais para aqui Lançar um pouco mais Tentar fazer sempre o máximo de pontuação possível E foi boa neste vídeo Conseguimos até marcar um ponto no Tuforte E depois conseguimos trocar de servidor Mesmo sem querer E vir aqui para Para este Tentar fazer assim um PVP Mega agressivo Olha, já foste Toma Ih, não Ele vai escapar Ele ignorou-me Está com um pouco de lag Imagino que Que estes servidores não estejam habituado de se calhar a levar com tanta gente Os servidores estão na descrição Ih, enchei Aquilo é nosso Vocês podem entrar Mas é verdade que os servidores parecem que têm caído um pouco de qualidade Vocês também soube... Ah, matou maldito Trocamos de servidor outra vez Ah, foi Ah, é, trocamos para o zero outra vez Então não quero ir assim Quero ir de... Ahm... Já fomos de Pyro Vamos de... Demoman Class espaço Demoman Eu gosto de Demoman Demoman É... Tem bombinhas Basicamente é isso E não vou mandar agora cá aqui nenhuma Para não... Não vale a pena Por aqui Olha, então... É, estamos no terceiro mapa É Já conseguimos estar num terceiro mapa, pessoal Num vídeo vamos conseguir passar Pelo menos já para já em três mapas Aquilo acho que quando se ganha Talvez nós já há pouco tínhamos perdido Como eu não comecei logo a jogar Quando ele tem meu servidor Apenas comecei a falar um pouco com vocês Ao início Vai, vai Nós matamos alguém Vai, vai, vai Uau Não é assim que se manda aqui Deixa eu ver Ahm... Eu estava a fazer bem Ah, é com o direito E depois é que... Ah, ok, ok É com o... Mandar com o esquerdo E depois é revetar com o direito Ok, ok, ok Eu há muito tempo não jogava Demoman Não estava a recordar Demoman também não corre assim muito Não se pode dizer que corra muito Já está toda a arder Ah, nós agora estamos de vermelho Não, estamos de azul Nós estávamos levado da neira de onde? Está ali, aquilo é nosso Está disfarçado Aquilo é nosso Não se esqueçam O pessoal já está a atacar Mas é nosso Deixa eu ver se aqui ia entrar alguma coisa E vocês aí nos comentários Podem já ir dizendo aí Que mapas é que nós tivemos a jogar O Tufort foi o primeiro Isso aí toda a gente conhece Ah, plantei aqui algumas coisas Aquilo é nosso Pode não ser árvores Alguns podem não ser Rebentar ali Rebenta, rebenta Rebenta Não sei se fomos nós Mas conseguimos Talvez dê para ver Mas eu tinha o chat apagado Como eu expliquei há pouco E já foi Eu não gosto muito de Demoman A seguir vou trocar Por acaso não Estou quase a morrer Se vejo se apanho aqui alguma coisa Para recuperar a energia Hummm Não Acho que não vai morrer mesmo Vou para o campo de batalha Assim pelo menos dou Mais maquilo a algum deles Então não Vamos irmos para o barra aquilo Barra aquilo Tá Oh Renascimos bem Renascimos bem Ah Classes Passo Heavy não Que é muito lento Solder já tivemos Vamos solder sim Hummm Deixa uma coisa aqui Vou só ligar um pouco aqui O chat para ler algumas coisas Não estava a escrever bem Ah Classes list Vocês que não estavam a pedir a classes list Estão Ah De onde está a classes list Não era a classes list Que era para escrever É Classes list Barra Classes list Ah Estão ali Estão ali Para mim ainda está um pouco apagado Mas nós podemos ir de Silêncio Só ver pessoal É pá Podemos ir de De médico Vá Só para o fã Vá Barra Classes Médico Ok nós vamos Ah temos pressão de cura Epa são os mesmos fraquinhos Mas vamos Vamos atrás dos nossos Não sei se nós não curamos também os outros Mas vamos arriscar na mesma Vou só apagar aqui um pouquinho o chat Para aquilo não atrapalhar Fica muito Uau Obrigado Obrigado pela protecção amigos Aquilo fica muito em cima Do que é isso Ok 10% É o mínimo Vamos lá curar aqui os nossos amigos Só quando vocês precisam de pressão de cura De cura De cura Tenham Mais uma opçãozinha É spy É spy que está atrás de nós É spy de certeza Mas agora Classe Agora vou um que bata bem Vou de pyro Eu gosto de pyro Se eu gosto Por que é que eu não vou E há um deles ali Que é spy Viram que ele estava atrás Eu desconfio sinceramente Que andava ali um Confirmar Isso é fazer um spy check Quem andar assim Muito perto de nós Da nossa cor É spy Certeza Vou começar um spy check Vou começar a arder Olá Oh amigo Está aqui Está aqui Isto Isto Vocês viram Estou a começar a arder Spy check Spy check Amigos Morre 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 Queimado Morre Diabo Queimado Estão 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 lentos Morre Morre Só mais Morre Só mais uma vez Não morro Queimados No infierno Olha Este aqui Transformou-se mesmo A minha frente Oh amigo Isto é a escola Amigo Tenho muita escola Disto Eles estão a espanhar Aquilo bem Eu preciso apanhar Aqui Acho que aqui dentro À direita Ah Eu já sabia Havia aqui um diamante Só para recuperar Tudo o que é meu Não se esqueçam de dizer Qual é os mapas Nós andámos a jogar Este aqui estou a reconhecer Só que não me recordo no nome Não é o gold Qual é a coisa Ou golden Qual é a coisa Não sei Não me recordo Mas já estou a reconhecer este Os nomes é que posso Se o Jarbas estivesse aqui a jogar Ih pessoal é verdade O Jarbas está vivo Mais vivo Eu posso explicar em dois minutos O que é que se passa com ele O PC dele está uma bosta Basicamente E ele até comprou um PC novo Não está a conseguir gravar nada de especial Por isso é que tem andado ausente do canal Pronto Como amigo Deixo esta informação Aqui para vocês E nós estamos aqui muito Muito matadores Ixi Ixi Morre Morre Morrem Morrem todos Matei o AeroBrain E já morri aqui outra vez Ah E sabe uma coisa pessoal Não te fiz anos Para quem não sabe 25 anos Para quem me pergunta O meu nome é Tiago Eu tenho 25 anos Porque ontem Sábado fiz anos E eu estou aqui já com vocês Oh Hoje não Quer dizer que este vídeo foi gravado Mais cedo Na sexta-feira Mas pronto Vamos só ali matar mais uns quantos Eu queria ver se aparecia aqui algum Que desconforto Oh Olha aqui Olha aqui Olha o bandido Oh Spy Então amigo spy Então amigo spy Tu não és spy tu Não Tu não és spy Ih Pessoal sabe uma coisa Pessoal sabem uma coisa Nós vamos ficar por aqui Tivemos aqui Jogar um pouco com os fãs Fizemos 3 mapas Com os fãs aqui Com os fãs Com os meus inscritos Eu disse sempre os nossos inscritos Não sei porquê Fiz aqui o meu agradecimento público Ao vosso apoio De sempre E também Decidi então Acho que todas as semanas Ou pelo menos Sempre que eu conseguir Jogar aqui um pouco Team Fortress MCTF2 com vocês Que é um jogo que é fácil A vocês entrarem Já que as salas Às vezes estão vazias É mais fácil Que qualquer SG Ou então Hunger Games Que são sempre coisas cheias E espero que vocês tenham gostado Bastante Estão ou mais do que Eu estar aqui Um instrumento com vocês Vocês viram sim no vídeo Digam aí nos comentários Eu estava ali Master Matei-te Master Tu mataste-te Seja como for E nunca deixem de dar O vosso apoio O vosso gosto O vosso abrido Que é super importante E caso não conheçam o canal Inscrevam-se Já conhecem Recomendam aos vossos amigos Caso gostem Tá bom pessoal Vamos só aqui Morrer mais uma vez Morremos Fiquem bem Um abraço E até à próxima pessoal Fui Fui